opa agora estamos num modelo 6 711 115 cv cabinado olha só que maravilha que abraçou aqui show de bola totalmente diferente o trator já a regulagem de subida descida do volante painel zão dele top aqui as regulagens que tem aí ó pode ir o seu um carona aqui ó com o centro de segurança e tudo na trator olha aí o banquinho olha a cabine super espaçosa top 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 de linha tem aqui um guarda-tralhas coloca os copos então galerinha olha aqui ó agora saiu do lado esquerdo a simples e reduzida temos só o freio de mão aqui e agora olha aqui onde a gente tem olha lá reduzida neutra simples do lado de cá direita aí temos o olha lá o botãozinho primeira segunda terceira quarta quinta e sexta super top 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 engata as marchas com muita facilidade olha lá reversão eletro hidráulica olha o que eu falei assinamento mais brusco médio bem menos brusco para frente frente real olha isso aqui é uma maravilha de trabalhar aqui não é para qualquer um cara tá chegando a tecnologia e falavam falavam da massa olha aí ó aí temos um opcional olha aqui ó aí você eu vou trabalhar nessa nessa profundidade como implementa olha lá não regula ele ó e tralo para trabalhar ali ó aí simplesmente eu faço lá lá abaixo o implementou eu ergo ele ó que maravilha vai lá bloqueio tração dois comandos que pode ser travado que olha que interessante você não quer mover as lá na lavandas a lavandas ela você trava elas ela tá lá você trabalha na sala ó ó só ela valvas travando isso aí ó e aqui olha aí eu acelero trator lá em 1500 vamos dizer pressiona esse botão aqui seguro por 5 segundos, vai gravar a minha aceleração ou se não aqui no acelerador manual, olha lá ó aí eu não quero trabalhar com o trator na lenta eu vou dar 1200 giros aqui pra mim, ó acelerei aqui, de 1200 giros pra mim fazer a cabeceira, eu acelerei lá no pé 1800 segurei aproximadamente 5 segundos gravou a aceleração soltei, tá em 1800 eu dou um clique, vai cair pra 1200, ou lenta deixo aqui 1200 cabeceira, aí faço a minha cabeceira, faço a minha manobra, chego aqui acelero 1800, não precisa nem trabalhar com o pé no acelerador, esqueça isso ó que maravilha que tá ficando esses trator assim, poxa